Olá everyone estamos de volta para mais um joguinho no canal hoje nós vamos jogar um joguinho de aventura 2D pixel art no estilo Metroidvania como sempre que tá saindo muitos jogos nesse estilo ultimamente mas jogos muito bons jogos de plataforma esse joguinho é inspirado na cultura do Marrocos onde você tem que descobrir a partir de uma aventura e descobrir os segredos dos gênios Mira The Legend of Pichy se você gostar do vídeo por favor eu peço que se inscreva no canal dá um likezinho aí para ajudar o canal a crescer deixe comentários e sugestões vamos jogar aqui o joguinho 30 40 minutos é um pré-alpha um demozinho o jogo está para ser lançar em 2023 não tem ainda plataformas definidas mas vai ser lançado para PC com certeza e provavelmente por ser um joguinho 2D ele provavelmente vai ser lançado também para outros plataformas é consulês principalmente que era um joguinho bastante bonito para Nintendo Switch é isso aí é isso aí vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá hoje tem um poderzinho da espadinha ele é bem bonito que 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 você acha dele é maravilhoso ele é rápido frame bastante rápido a espadinha dele aqui tem o menos vinho como se fosse o o submetroid mesmo o que a seu vá nos mapazinhos ali né da descrição do local que você está e eu deixei só aqui ó E aí é tem um mapazinho aqui também esse é o mundo completo olha o tamanho que vai ser o mundo completo vai ser legal vai ser legal vai ser legal e aí vamos lá e aqui eu também tem o menuzinho dos poderes que eu vou liberar para o momento dos itens armadura um bestiário eu aproveito vou liberar esse aqui ó espadas e isso de poderes aqui é skill list ele por agora para para vocês ele só tem inglês também galera não tem opção nem de configuração de tela nem de nada ele é realmente um pré-alpha ou seja podemos encontrar bugs e muitas coisas mas ele é um pré-alpha era só para fazer para testar mesmo dá um feedback para a produtora mas ele já parece muito bom promete bastante que eu gosto muito de jogos assim e tem muitas opções de pílula olha você vai poder escavar minerar construir cortar madeira provavelmente olha só ok por menos que tenha vamos ver quanto tempo que dá para jogar aqui e ver o que é que o jogo promete por agora tem espadinha ele tem cadê tem magia tem magia tem aqui a magia ali a primeira magia que eu peguei e eu fiz o jogo ideal e e tem um dashzinho aqui também é verdade ó pula para cá pula para cá um dash legal legal vai ser rápido hein o prêmio tem que legal pegar o bichinho aqui e eu ganho material galera ganho material ganho dinheiro sabe o que que é isso aqui eu acho que vai quebrar eventualmente olha isso aqui ó como tanto que a sylvana ela tem uma pinhazinho e provavelmente vai dar acesso depois por baixo que eu quero pegar isso aqui ó eu acho que peguei 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 nossa matando lá o dinheiro 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 ouro Zinho e eu acho que esse 10 chamaram que eu posso duplicar ele lá porque dependendo da distância eu caio e tem muita tela de carregamento hein galera pode vamos dar um jeito de tirar a tela de carregamento aí né Shadow said we should find it okay okay Nós podemos achar umas relíquias nessa área. Eu nunca vi nessa floresta tão longe, nessa floresta antes. Então nós temos que tomar cuidado, é verdade. Você acha que as pessoas construíram as ruínas aqui e também construíram? Ah, você acha que as pessoas que construíram as ruínas também construíram as ruínas que você me achou? Essa é uma boa pergunta. Talvez nós poderemos dizer ou responder quando nós vemos eles. Ok. Ela não sabe que as minhas pessoas construíram as ruínas. Vamos ver aqui. Item. Olha o baúzinha, olha que legal. É realmente toda a cultura mais ruínas ali. Parece que é bem... Olha, é só bater. Pô, peguei o quê? O que é que é isso? Não, 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 não. O que foi que eu peguei? Item. Item, item, mexilha. Ah, eu peguei a poção, tinha. Ah, eu posso me curar. Como é que eu me curo mesmo? Eu não sei. Ai, ai, ai. Nossa, esse cara nem tem espinho ali. Ok, então vou pular aqui. Uma pena que o gráfico por trás lá, ele não seja um paralaxinho para mudar de ângulo. Ele é só uma pintura estática. Então, galera, eu sei que está no pré-alfa aí, se vocês verem o vídeo, vamos mudar também. Coloca pelo menos um paralaxinho ali, para fazer com que o ambiente fique mais vivo, né? Não sei se o design que vocês querem é como se fosse uma pintura mesmo. Mas, quanto mais movimento, eu monto melhor, né? Que é por cima mesmo. E aqui, é o... Será que eu posso pular com ele? Não posso, não. Eu achei que eu posso, mas provavelmente é quando eu tiver outro que pula lá. Porque ele é espinho, eu não posso ir lá, não vai dar. Então, é para cá mesmo. Não, é para cá, não é para cá. Puro? Olha lá. Digitar para cima, eu me curo. Vou dar poçãozinha. Que é legal. Então, eu volto, pelo menos... Será que eu posso ir aqui? Não tem nada aqui. Não adianta, vamos embora. Vamos embora. Bora. Tem que parar de carregar, né? Ô, joguinho. Olha só, olha só. E já foi. Pesteira. Poxa, que bicho forte. Meu dinheiro, meu ouro. Nossa, tem um bicho ali embaixo, né? Vou lá embaixo ou não vou? Aparece ali o começo do castelo do Drácula. Do castelo Vang. Não serve, não me perigo. A sequência, sequência. Poxa, o bicho é bem forte para se aumentar, né? É, porque está na defesa. Se eu for por cima. Por cima, eu tiro mais sangue, ó. Ai, eu achei que não passava. Ele passa. É só uma coluna. Ou seja, é para cá mesmo que eu tenho que ir. Ai, ai. Por cima. Tiro mais sangue, ó. Porque está dependendo com a cabeça de fogo, de osso ali, ó. Esse aqui também. Vamos recuperar a minha magia. A magia ali, ó. É para cá? Por que é essa magia ali, será? Deixa eu ver. Ah, lá. Picareta. Eu posso mudar ali, galera. Se eu fosse... E osso... Ah, olha só. Ok, entendi. Então, eu acho que ali... Essa pazinha ali, ó. Ah, não. É violão. Violãozinho. Não sei por que você é a violãozinho ainda não, mas... Tudo bem. Tudo bem. Depois eu estudo. Muda. 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 Não muda não? Ok. É um bugzinho, eu acho, aí, que não muda mais, né? Não muda para o próximo. Ok, tudo bem. Ou eu não posso mudar ainda, né? Vai ver o mapinha aqui. Ó, tenta descendo. Ah, tem uma entrada ali em cima mesmo. Eu não consigo acessar, né? Então, não adianta muito eu voltar lá. Olha só. Olha só. Olha só. Deixa eu pegar esse quê? É. É. Será que eu faço igual com a servalha ali, ó? Ou não faz, ó? Nossa, lá ele cai nos espinhos e volta. Ok, o ambiente é interativo para mim e para os monstros, né? Deixa eu passar aqui que eu tenho item, né? Ó, ó. Ó. Deixa eu pegar você. Nossa senhora. Mas o ruim é que eu perco meu dinheiro, né, gente? Ai, ai. Ah, eu não tenho mais, ó lá. Aquela magiazinha, ó. Aquela barrazinha de baixo ali, é a minha magia. Ou seja, eu tenho que carregar a magia, entendeu? Minha picareta. Ok, voltou. Só que se é picareta, hein, gente? Ela devora um pouquinho para responder. Depois. É, é, sai, sai, sai. Sai, sai. Ok, eu peguei. Ok. Caraca, isso aqui é picareta. Isso aqui é picareta. Não, não é ela. Não, não é ela. Eu não desculpei onde, não dá picareta ainda. Não, não dá picareta ainda. Ah, não, eu tenho que dar a volta. Eu vou ter que dar a volta aqui, ó, galera, né? Ai. Nossa. Volta, 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 volta. Volta, volta. Isso, pega, pega. Yeah. Aqui a gente tem magia. Agora a gente tem picareta. Olha a picareta aqui, ó, cara. Vai esconder em mim. Tome, 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 tome. Vamos dar uma olhada o que é ali. Yes, yes, yes. O que é que tem pra ir pra ir? Ah, tem o negócio ali, ó, a picareta minha, pra usar, ó. Vamos usar ali. Aí ele não usa picareta no ar, então eu vou ter que dar a volta pra poder usar ali e liberar o caminho, ó. Yes. Vou pegar essa plantinha aqui. Vou destruir ela antes de passar, né? Gráficozinho é legal, gente, mas como eu já disse, ele é pré-alpha, tudo bem. Eles vão mudar bastante, porque pré-alpha é antes do beta ainda. Antes do alpha, antes do beta. Ou seja, tem muito tempo pra eles descobrir o que fazer, né? Resolver pra blank bug, melhorar aqui o jogo, melhorar a configuração, colocar opções de voz, de som. De grátis também, mudar a tela. Pode mudar bastante, até a tela de plan. Colocar ali um paralelacinho, pra até ela mudar de âmbito. E aí, quando você muda, colocar pra se fosse levels, né? Ok, deixa eu pegar aqui. Deixa eu destruir esse aqui antes que ele... O que é isso aqui? É um secreto, não é? Eu achei que era um secreto. Só... Não, não. Nossa, você aí quase foi. Ah lá, agora eu posso ir, ó. Mas devo ir? Nossa. Nossa, você aí. Deve ter caído, né, o seu muro. O que é isso? O que é isso? Agora eu posso montar. Agora eu posso montar. Mas e aí, o que eu ganhei? O que foi que eu ganhei? O que foi que eu ganhei? Ganhei um cristalzinho? Não foi, né? Não sei o que eu ganhei. Eu só tenho poção por agora. Ah, o cristal é no canto direito ali embaixo, que é o 16 cristalzinho. Deve ser coído pra... Como se fosse um consumível, né? E eu tenho que voltar todinho pra poder passar ele de novo. Pra poder alcançar. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Desce, desce, doido. Ai, 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 ai. Yes, yes, yes. Vamos, vamos. Ah, vou salvar, provavelmente. Ali, mais um cristalzinho. Deixa eu ver. Ah, é só pra encher minha barra de especial de novo, ó. Vou salvar. Olha que legal. É um Castlevania, galera. Salva como se fosse um Castlevania mesmo. Eu ligo a fontezinha. E ele tá salvo. E aí me recupera todo meu sangue. É um chefe, então? Ah, um chefe, galera. Acho que... Não vai ser... Não vai ser saudável. Ai, ai. Ah, um chefe, galera. Fora, pora, pora, pora. Não, doido. É. Fora, fora. Ah, eu não posso esperar. Sem tempo de ir, pora. Não, não. Fora. Foda 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 Aaaaah, certo? Foda! 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 Ahh! Ah, não, 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 é nada Nossa, mega Tem mais um Foda Nossa, vai, vai certo Vai Nossa, eu tenho que pular por cima, tenho que pular por cima Nossa Eu não sei quanto que tem Nossa, eu vou ali, ok Sim, revive, revive, revive Vai aproveitar o sangue até, sim Ei, é o fantasma que tem ali, vazou Eu vou pegar uma arma nova, provavelmente Olha que legal, pega minha arma, pega, 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 pega Nossa, que legal É como se fosse um gêniozinho aqui, eu derroto, aí eu pego o poder dele Legal, legal, legal Então vamos lá Olha lá, eu troco de arma, galera E como se, olha, eu posso trocar de arma Agora eu tenho o poder dele Nossa, que legal Nossa, que legal Pô, ela vai ficar super poderosa E abre a porta, então Vou salvar aqui, é que eu Ficou muito ruim Muito ruim, muito ruim, muito ruim Vamos ver o que mais tem aqui Pra cá, então Ou ele só correu, será? Não, ele só correu Ele se acovardou e vazou Ela pulou mais rápido, não? Não, é a mesma coisa É a mesma coisa Ou não, vamos trocar aqui pra ver? Não, é a mesma coisa, é verdade Eu achei que mudava Bom, eu já vim aqui, né Eu já vim aqui Eu posso vir por aqui Tá, 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 tá Ok, o mapinha aqui tá completo, galera Então eu tenho que voltar pra esse lado de cá No lugar que eu não fui Ixi, ela quase quebrou as pernas ali, ó Coitada Vamos pra cá Foi onde nós não viemos Não foi, é verdade? Aqui, abriu, sim Porque lá em cima não adianta voltar Não tem como acessar a área Não vai resolver, né? Pula, pula Ó, um baúzinho ali Vamos pegar o baúzinho Bom Solzinho é legal Falta música, né? Porque não tem música, aparentemente Tem o espaço, o som, o ambiente Tudo Olha que cachoeira linda Pô, esse eu gostei, hein? Esse é bonito Aham Será que eu pulo ali? Então pulo, ó Ela nem se pendura, ó Então eu vou ter que achar uma habilidade Pô, eu caí? Pô, como é que é o negócio? Eu não posso passar na água? Ô, doida Ah, eu caí Ah, eu tô caindo, meu Não posso passar na água Então por que não? Então Como é que eu chego lá? Não posso ter aqui Ok Ó, vamos ver se dá pra Ver se dá pra roubar, então Não dá, galera Não entendi Não dá pra ir pra cá Eu não posso vir pra cá Ah, então tem que ir ali, ó Lá em cima Tem que voltar ali, então Ok, então vamos lá É como todo castravalho Metroidvania, então Se você não acessa uma área Tente ir pra próxima Porque você deixou pra trás alguma coisa Ok, pra cá não tem Ok, verdade Vamos subir, subir Ok, muito ruim, hein? Muito ruim, gente, ó Vamos mudar isso aqui Vamos lá, tá isso aqui Vamos embora, vamos embora Vamos embora Não vai me atacar pela porta E zero Vamos pra área que eu não fui, né? Superiormente, aqui, ó Área nova, área nova Área nova aqui, ó Essa aqui é a área nova Sim, não Eu tenho que atravessar aqui, ó E ir pro lado de cá Que eu não fui ainda Olha só, espinho Fácil de atravessar, né, gente? Fácil, fácil, fácil Pauzinho ali Vamos pegar Eu vou usar Não, Duíde Não era pra eu vir aqui, não Eu vou Apois, não é? Apois, apois Apois, apois 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 Ok 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 Sacanagem O doido Não era pra me prender Eu não tenho doido Pulo duplo, não posso pegar o pau Tem que voltar quando eu começar Mas a raposinha era meio subchefe Chefezinha Gastei dois itens meu Yes Se eu fizer o Redmude entrar em cima ali Eles soltam um projétil Mas eu não acesso ali A área também Realmente preciso de um pulo duplo Não consigo acessar nada Ok, muito bom Ali eu não acesso Provavelmente né, adianta tentar Pegamos dois uma vez Tome, 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 tome Tome, 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 tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Parece que que é isso Parece um tapu Nem sei lá de Máscara Pegamos dois uma vez Não tem muito pouco a tempo né O que eu peguei? Peguei nada Deixa eu pegar aquela plantinha ali primeiro Tá me acertando pela costa Filha da mãe Tome, tome, tome Tome, tome Ele esconde entre uma parede e outra Se eu não tiver no ângulo certo eu nasce Tome, 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 tome Tome, tome Tem que pegar a cura gente Tem que pegar, abrir um balãozinho pra me pegar a cura Não tem cura Vamos ver se eu linko esse mapa com o outro aqui Ó Eu linko mesmo Vou poder linkar E aqui eu não vou passar hein Porque olha a distância que tem E tem espinha ali ó, não adianta Ou seja É pra cá mesmo, tem que descer Vamos descer Desce Aqui não tem nada Tá, ok, legal Aqui vai ser um chefe De novo Ai ai Vou ficar bem no meio dele ó Vou ficar bem no meio dele ó Olha lá, fica no meio do frame dele Que ele não te acerta ó Que ele vai tentar girar pro lado e pro outro E você Não é atendido E você que também ó Olha só ela, a explosãozinha Falta um gelinho no chão Legal Meu dinheiro, meu dinheiro Eu quero escrever pra que eu gasto esse dinheiro Eu acho que eu tô gastando É quando eu revivo Ah, quando eu revivo que eu gasto dinheiro Ou seja, se eu não tiver dinheiro pra reviver Fica no meu jogo Ali eu não vou né Porque ali eu vou ó Mas aqui eu não vou mais Porque é muito alto Se eu pudesse eu pegar o balãozinho ali ó Mas não posso, não posso, não posso Nossa senhora Nossa Ó que burro ó E gastei o dinheiro? Não, não gastei o dinheiro Pula, pula, pula Esse cara tem parca toda pelada Esse cara tem parca toda pelada Esse cara tem parca toda pelada Vamos cair em cima dela também Tem outro Isso, cai aí doido Cai, cai e me deixe né Mas vou ter que ir lá também né Sim Sim Peguei, peguei, peguei Só que agora ó Sim, sim Tem que ser rápido aqui senão Cai Não derrebento Ok Passa Deixa eu cair aqui Cai Deixa eu cair Deixa eu cair aqui 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 A carreira aqui beleza Deixa eu ver O que é que eu ganhei? Não ganhei nada né Só ganhei o equipamento até agora Mas já tá bom né galera Já tá bom Já ganhei um skill na verdade Cadê o skill? Ele representa como se fosse skill? Não, não representa Olha aqui, tem relíquias também pra pegar Eu não peguei nada de relíquias Caramba, vai ser bom quando lançar Mesmo completinho, com todas as magias Relíquias Uma pena que só 2023, sem data Pra ser tipo de lançamento Oh Oh, pare Não, não, não Cura Que bicho forte, meu Olha só E nem ganha experiência Ou seja, ganha dinheiro, no caso Mas E mana pra sua magia Mas pô Às vezes nem compensa lutar com bicho Porque não ganha muita coisa não Aí ganhei meu sangue Legal Nossa, que buro Por que? Por que que subiu? Tá errado Pode tirar isso aí, galera Não funciona esse negócio aqui, ó De cavar na parede Aqui, ó Se você subir, ele não pula Aí ele só sobe Ou seja, pode tirar daqui Isso aí Porque senão, olha lá, ó Você vai dar de cara com o espinho Deixa ele só pular Vamos pra cá Vamos pra cá Vamos pra cá Não quero morrer Não quero morrer ali Oh, não Oh, não Eu vou usar a mesma parte aqui, ó Fica em cima dele, ó Porque ele vai tentar tirar Pegar a distância pra te atacar, ó Fica, fica, fica Vem, vem, vem Vem cá, vem Vem cá Vem cá Vem cá Yes Yes Muito bom, muito bom Tem um cristal ali, uma porta Ah, não Ali é uma chefe Eu tenho que matar o chefe Pra pegar aquele cristal ali Deixa eu usar isso aqui Tem que eu uso Legal Isso Para de pular Para de pular Ali Ae, garoto Ae, garoto Tá bom Tá bom, tá bom Tá bom Parece a Shantai Shantai Um joguinho de aventura também De gêniozinho também Ela Parece ela Shantai De delight Não sei o que Um joguinho de aventura Procurei Shantai Se não for uma copiazinha Mas na copiazinha é legal, né O ataquezinha é bem feio Ah Isso aí por cima, né Isso Desce aqui Ah, esse vai ser o chefe, galera Esse vai ser o perigoso Não sei, ele vai ter que tomar cuidado com ele Isso aí Tem que pegar ele assim Prendendo a parede E ganhei E derrotei Ah, foi fácil de bar Eu achei que ia morrer aqui Não está esperando um chefe aparecer Oh, maguzinho Vamos gastar dinheiro Ah, não Esse que é o chefe Nossa Agora eu morri Agora eu morri Se eu continuar só nessa tática E cadastro Nossa Eeeey O que é que é que é? Eu não tenho nada, mas eu quero Hello Eu acho que eu tenho que ser ataca não ataca não ataca e se eu como é que eu faço para pegar ele então ô chefe não é certo Ah, o que que acerta? É o cocumelo! Ok, acerte, acerte, acerte o cacto dele. Yes! Tem que acertar o ataque dele para você poder atacar, aí ele paralisa e você ataca. Magozinho legal, e eu vou ganhar esse poder dele provavelmente. Vazou? Vai ser um magozinho fuleiro. Me dá pelo menos seu poder aí, ô doido. Cadê, cadê? Ó, o portalzinho de teleporte, a galera. Como todo Metroidvania, você libera o portalzinho para poder teleportar para a área que você já visitou. Provavelmente, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Oi, vou ganhar poder. Vou ganhar poder? Vou ganhar poder, vou ganhar poder. Qual que é o poder que ganhei? Ah, finalmente. Aí, não falei, não falei? Não falei? Dá bom já. Olha ali, olha que lindo, olha que lindo, olha que lindo, olha que lindo. Ó, assim, velho. É um castermanha. Perfeito. Gostei, gostei. Com as magiazinhas, pegando as espadinhas, pegando mais skills, ficando mais forte. Aqui, vamos dar uma olhada primeiro, porque eu deveria ter vindo aqui primeiro, né? Porque eu não vim. Olha lá, tinha até salvado, né? Que burro, né? Que burro. Dá zero para ele. Dá zero para ele mesmo, ó. Mas agora, ó, 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 ó. Nossa Senhora, o cara realmente... Agora não tem quem me segura. Aí, acabou o problema disso aqui, ó. Na paredinha ruim. Eu só saí pulando igual um louco, ó. Nossa. Vou poder voltar em todo lugar que eu não podia vir. Até ali também, né? No caso. Olha só. Olha só. Ok, então eu posso voltar até ali, hein, galera? Ali naquele ponto ali, ó. Será que compensa voltar lá? Ali em cima, ali no caso, ó. E aqueles dois ali, ó. No caso também, ó. Ah lá, tem um monte de lugar que eu não fui, ó. Aqui, por exemplo. Tem também? Aqui... É, tem dois lugares, nem que eu não fui, ó. Vamos voltar lá para ver se compensa? Doido. Pula, pula, pula. Porque talvez eu venha... Por exemplo, eu pego o cristal e eu pego o meu baú, né? Que eu não peguei. Ó, meu baú aqui. Ó, meu baú aqui. Ó, o que é? Yes, 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 yes. Um já foi. Desce, ô doido. Pula de disparar na parede. Deixa eu ver. Bom, esse aqui vai ser perigoso, hein. Esse vai ser perigoso. que a gente só vai te matar né a gente Vamos embora, vamos embora, vamos embora, deixa pra lá, o que nós queremos é voltar ali, galera, olha lá, onde nós estamos, eu quero voltar ali, pegar o meu baú, ó, 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 que lindo, yes, yes, o que que eu peguei? Desatonado, hein, eita, desperdício, e aqui, aqui, ah, cristal, yes, yes, sabia, sabia, pra que que é, eu não sei, mas estou satisfeito só de pegar, vamos pegar aquela porta ali em cima também, nós não fomos, aqui eu não consegui pular anteriormente, né, ou consegui, ah, eu consegui, Mas aqui em cima é que eu não consegui, ó, vamos pular lá, ah, ali, ó, ali, ó, sim, yes, ah, é a chefe, não, 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 não Será que é secreto mesmo? Vai pegar alguma coisa? Por quê? Não ganhei nada, né? Olha lá, o que eu ganhei? Ela só vai pegar um gêniozinho, alguma coisa? Será? Eu estou carregando a alma dela, como se fosse a almazinha dela. Ah, o portalzinho aqui, olha. É uma raposinha mesmo, olha já. Que legal. Ok, o que eu ganhei? O que eu ganhei? Nada, cristal. Mas ainda vou pegar, né? Vamos ver aqui. Ok, a gente já completamos aqui. Tem mais uma porta ali em cima. Então vamos vir ali, galera. Ver se nós conseguimos. Ai, ai! Deixa eu pegar esse cara aqui primeiro. Tome, 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 tome. Vem cá, ô chefe. Ai, ai. Yeah! Ah, aqui, olha, ele não vinha. Agora eu posso, porque eu tenho... Porque eu tenho... Uh, fragmento. Pra que que serve? Pra que que serve fragmento? Pra quê? Pra quê? E aí, cadê? Cadê? Unas. Fragmentos. Ele nem mostra, eu acho que não tá liberado pra mim. Pra mim usar não, hein, galera? Eu tô pegando, mas como é um super alpha demo, eu não posso ainda... Olha lá, eu ainda não posso fazer muita coisa. Ok, tá bom, tá bom. E ali, ó, não posso quebrar, porque ele não para no ar, né? Ele não vai dar picaretada no ar. Então eu vou ter que voltar depois, ó. Ok, ok? Foi meio peso de tempo, hein? Olha só, vai ficar pra trás, olha que pena. Mas ali no outro, do outro lado, também tem, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, aqui, ó. Quase que eu deixei pra trás. Dá uma cura. Sai, provavelmente. Dá, poção, poção, poção. Ai, estou feliz. Olha só. Tá bom? Vambora, vambora. E vamos subir aqui na outra parte, né? Que nós não somos. Será que eu tenho padeira, paredes quebráveis também? Parece que eu não peguei. É. É isso que eu peguei? Nada, que eu não vi. Ok. Nem falo o que eu peguei. Que pena, o balto tá aberto, tá? Tá sem nada. Ok, vamos pular. Acho que eu quero ir... Ah, lá em cima, ó. Lá em cima, galera. Dois pulos é outro mundo, olha só. Não tá preso pela incapacidade de alcançar os lugares. Olha só, era uma cura. Eu não sei. E aqui vai ser chefe, né? Então, provavelmente. Ah, eu trouxe o... Quer ver? Olha só. Nossa. Olha o tanto que você libera, ó. 25 cristalzinhos, eu pego uma espada solar. Que legal. Quanto mais, quanto mais mais magia eu libero. Estranquei. Que legal. Vou firmar, né? Vou firmar. Cadê? Solar Blade, Heavy Flash. Ah, ó. E aqui, o que que tem? Ok, ele começa aqui. Tá destrancado. Aqui. O que que ele faz? Spin vertical. High Spin vertical. Como se fosse uma magiazinha, ó. Para liberar. O que é isso aqui? Na hora velha, ele vai, spindles for behind. E o for a short moment. Mid-back step. Esse aqui. Straight forward, eu for a piercing. Ah, esse aqui eu saio correndo. Quando se fosse um dashzinho. Ah, que custo para liberar mesmo? Olha só. Solar Blade. A outra. Está destrancado. Não, são três magias, ó. São três tipos de magia. Aging, Assyrian, Aguant. Quer ver? Quer ver? Esse está trancado, esse não está. Vamos pegar esse. Ah, Backdash. Unlock. Vamos pegar esse aqui. Backdash. Unlock. 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 Ah, esse aqui não está. Ah, aqui. Not available. Not available. Aqui está tudo destrancado. Eu já tenho, na verdade. Ok. Ok. Ah, eu acabei de destrancar esse aqui, ó. Thousand slash. Esse aqui. Nossa, eu precisei de cem. Cem. Eu não tenho nada. Preciso de cem, 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 cem. Cinquenta. 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 Caramba, eu não tenho nada. Ok. Mas pelo menos nós sabemos o que fazer, né, agora. O que é que eu solto o gelo é que eu não tenho magia, né? Olha só. Olha só. Os cenários, eles mudam dependendo do inimigo, aparentemente. Se quer uma floresta, provavelmente, uma área de floresta. Ali foi de ruínas. Se é que ele entra aqui, não entra. Galera, é muito bonito o jogo. Promete. Tá no pé alfazinho, bem, bem começando a produção do jogo. Desenvolvimento. Provavelmente vai mudar bastante até a finalização do jogo, quando lançar lá em dois mil e três. Provejo lá pro meio, final do ano. Olha só, vamos ver o que que tem aqui. O que que é isso? Olha só. Eu vou precisar de algum poder aqui, ó. Provavelmente, ó. Pra eu liberar isso aqui. Legal, legal. Como eu tava dizendo, ele vai mudar bastante até o final do ano. E vamos ver. No final do ano, quando ele lançar, eu volto a dar uma olhada aqui. Faço um vídeo dizendo pra vocês. Espero que gostem do vídeo. Se inscreva no canal, como eu já pedi antes. Dá um likezinho aí. Deixe nos comentários. Nos comentários de vídeo que vocês gostam de ver. E divirtam-se. Se inscreva no canal, divirtam-se. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Fui, fui, fui.